Música João, João, acorda Oi, Lauda, o que foi? Eu tive uma ideia, vamos fazer um piquenique? Por nada, eu tô com muito sono, eu vou voltar a dormir Ah, mas João, vai ter comida Comida? Eu vi comida? Então vamos, tá esperando o que? Vamos preparar nossa cesta Ah, ei E João, o que vamos levar para o nosso piquenique? Eu vou levar um hambúrguer e uma banana E você, Laura, vai levar o que para o piquenique? Hum, eu vou levar uma maçã e um cupcake Hum, que legal E você vai levar o que para tomar? Um suco de laranja Eu vou levar um refrigerante Hum, João, refrigerante não é saudável Ah, então eu vou levar um suco Tá Eu tô muito ansiosa Para ir para o nosso piquenique Eu também, vamos, vamos logo Vamos Laura, você não me disse que o piquenique era aqui na praia Eu amo praia Ah, João, uma surpresa Supreza, você gostou? Eu adorei E esse óculos aí, você pegou um gato de óculos? Eu comprei para fazer um charme para as gatinhas Eu não sou comida, vamos comer? Vamos, que eu tô morrendo de fome Então, vamos comer Eu trouxe um lanche aqui Maçã, cupcake e um suquinho de laranja E você, João? Eu? Eu trouxe um hambúrguer, uma banana, uma pera e um suco de goiaba E agora eu vou comer meu hambúrguer E eu vou comer baninho Minha banana Hum, uma pera é muito boa Agora eu vou tomar o meu Eu vou tomar o meu Hum, agora eu já estou muito cheio E eu também Vamos dar um timbu nessa praia? Vamos Vamos E pessoal, a gente vai dar um mergulho nessa praia Então, já, deixe seu like Para o nosso canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, rapaziadinha Tchau 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 Tchau